Não é o fim, não acaba assim, eu bem sei, Deus vai mudar essa história. Não é o fim, não, não acaba assim, vai chover, uma chuva de vitória. Vai chover no teu deserto, vai encher os rios, vai sobrar o vento, ela é longe, todo sofrimento, toda essa dor que faz você chorar. Vai chover no teu deserto, vai sobrar o vento, vai nascer as rosas, vai ser febrado. O final da prova, quem te viu chorando vai te ver cantar. Deus vai derramar, uma chuva de bênção grande temporal, pra fazer de você hoje uma danciada, o sol da alegria te iluminar. Mas Deus vai derramar, uma chuva de bênção sobre a tua vida. Irmão, tua vitória está garantida, agora receba o som de seu pai. Sopra dentro do Espírito, sopra sobre este pai. Sopra dentro da esperança morta, vai abrindo portas e comendo a promessa na vida. Sopra dentro da esperança morta, vai ser febrado. Sopra dentro do Espírito, sopra na alma ferida e tira o sofrimento. Sopra, sopra sobre este pai. Manda todo mal embora Nas faixas do meu Mas Deus vai derramar Uma chuva de bênção Sobre a tua vida Irmão, tua vitória Está garantida Agora receba O som de tomar Sopra dentro do Espírito Sopra sobre este Pai Desperta a fé Adormecida Pra chegar Com a vida Sopra dentro do Espírito Sopra sobre este Pai